Ano passado, Amaro teve uma experiência que nunca vai esquecer e que não deseja a ninguém. Teve o carro levado por bandidos, num dia de domingo, quando estava indo fazer um serviço de eletricista. Até hoje, o veículo do ano de 2015, que ele ainda estava terminando de pagar, nunca apareceu. Graças a Deus que ainda pelo menos deixaram com vida, né? Mas assim, quando eu chego, até paro, eu olho para um lado, olho para o outro, mas a sensação de medo ainda continua. No ano passado, 19.605 veículos foram alvos de criminosos no estado. Caruaru é a segunda cidade no ranking, com 2.205 roubos de carro. Em primeiro, está Recife, com 3.802 ocorrências. Em terceiro, está Santa Cruz do Capibaribe, com 1.161 casos. Apesar do alto número de roubos no ano passado, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, agora em 2018, houve uma redução de janeiro a julho, comparando com o mesmo período de 2017. Em Pernambuco, o número caiu de 12.137 para 9.742. E na região Agreste, a diminuição foi de 52%. Em Caruaru, também houve redução no período de janeiro a agosto. Foram 2.032 roubos em 2017 e agora em 2018, 1.778. As localidades mais violentas este ano, a área da zona rural, com 219 roubos, no centro foram roubados 81 veículos e no Indianópolis, 72. Um aplicativo de consultas chamado Sinesp pode ajudar na identificação de um carro roubado, para evitar que você seja enganado. Tem um aplicativo chamado Sinesp Cidadão. Qualquer pessoa pode ter acesso em qualquer smartphone e esse aplicativo é administrado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que hoje faz parte do Ministério da Segurança Pública, e ele interliga todas as bases de roubos e furtos de veículos do país. Então, é de manuseio bem simples, você só colocar a placa do veículo e lá vai aparecer se ele está em situação regular ou ele foi roubado ou furtado. Então, aquele cidadão que percebe que na sua rua, perdão, que no seu bairro tem um veículo estranho, um veículo que não circulava por ali, pode, de forma bem rápida, consultar e, em caso de restrição de roubo e furto, contactar a polícia.